Gasolina, cara? Temos! Mas muitos motoristas estão recorrendo aos aplicativos para encontrar o combustível com valor bem mais em conta. Um deles foi criado por amazonenses e pode ser baixado no aparelho celular, Android ou no iPhone. E mostra o preço de combustíveis a valores de custo e ainda os postos mais próximos de onde o motorista está no momento em que deseja abastecer o veículo. O aplicativo que tem por finalidade vender o combustível a um preço de custo. Preço de custo esse que chega a ter aproximadamente R$ 1,80, R$ 1,20 de desconto na bomba. Ele é muito fácil, ele é muito prático, usamos a tecnologia a nosso favor, você baixa o aplicativo nas lojas, você faz o seu cadastro, ativa um plano conforme o seu consumo mensal de combustível e nele já vai estar ativo uma quantidade de litros que você pode usar os nossos postos parceiros hoje. O aplicativo funciona há três meses em postos de combustíveis credenciados aqui na capital e também no interior do estado. São oito postos em Manaus, um posto em Iranduba, um em Itacoatiara e outro em Parintins. E nesses 90 dias já há mais de 10 mil pessoas utilizando o aplicativo para ter combustível mais barato. Com o app Made in Amazonas desenvolvido por uma startup local, é possível ter a gasolina mais barata do país. E utilizar o aplicativo é muito simples. Basta o consumidor baixar o app no celular, em seguida escolher um posto credenciado. Chegando no posto, você informa ao frentista que vai abastecer utilizando o aplicativo. Daí é gerado um QR Code e imediatamente a bomba muda o valor do litro do combustível. Neste posto, onde acompanhamos o abastecimento, o valor do litro da gasolina passou de R$ 7,27 para R$ 6,49. O Matheus utiliza o app Preço Justo desde o início do ano e diz que nesse período já teve uma economia de mais de R$ 300. Então, eu baixei o aplicativo, acho que em janeiro, já tem uns três meses utilizando o aplicativo. Fez bastante diferença, eu só abasteço aqui nesse posto, que é o mais próximo da minha casa. Ainda mais depois dessa alta dos preços, fez muita diferença no meu orçamento. Aqui no aplicativo ele mostra o quanto eu já economizei. Eu economizei R$ 327,21 desde que eu estou utilizando. Em quanto tempo? Três meses. Entre os aplicativos que podem ajudar os motoristas a economizar na hora de abastecer estão o Preço Justo, o Waze, Abastece Aí, Premia, Shellbox e o Gasosa. O aplicativo que identifica postos de combustíveis com preços de custo nas bombas também tem sido bastante utilizado pelos motoristas de transporte por aplicativo. É uma das maneiras mais rápidas e simples de economizar nesse período de alta nos preços dos combustíveis. Basta ter um celular com o app em mãos.